O Jornal Agora é Sério, quer saber da minha vida? Vai na Macumba. Estou aqui com o pessoal, olha só, o novo CONTUR, Conselho de Turismo da cidade de Juquitiba. Dona Deise? Eu sou a diretora de cultura da Prefeitura Municipal de Juquitiba e hoje, por uma eleição, eu fui, sou agora a secretária do CONTUR. A senhora está preparada para essa função, Dona Deise? Sim, secretária, eu acho que não vai ter nenhum problema, porque é a questão de acompanhar as reuniões, fazer as atas, isso para mim não é nenhum problema. A CONTUR às vezes é paralela ao CONTURismo? Também, é muito ligado, Guto, então eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho. Certo. Eliana? Eu sou Eliane, eu sou a atual presidente da Aldeia do Artesanato, estou aqui no cargo de conselheira do CONTUR e pretendo, assim, eu me sinto preparada para estar atuando nessa parte, mesmo porque eu sou formada em administração financeira e nós estamos tentando fazer um bom trabalho junto com a Secretaria do Turismo e paralelo à nossa Aldeia do Artesanato, que também envolve muito essa parte. Você pretende revitalizar a Aldeia do Artesanato? Sim, nós já temos até um projeto de pessoas que têm interesse em estar participando, ajudando na revitalização e não só isso, mas nós estamos tentando trazer projetos que realmente possam envolver a sociedade como um todo dentro da Aldeia do Artesanato. Projetos mais sociais, voltado a artesanato mesmo, a treinar novos artesões, criar novos artesões e abrir o espaço das feiras para a população, para que a população possa realmente vender os seus artesanatos dentro da Aldeia do Artesanato. Até porque a Aldeia do Artesanato é um dos principais pontos turísticos da cidade de Chiba, não é? Exatamente, é isso que nós estamos tentando, resgatar a Aldeia do Artesanato na função que ela foi criada. Tá certo. Nivaldo, presidente do CONTUR. Obrigado, Guto. Um abraço a todo mundo do Agora é Sério, todos que já me conhecem há muitos anos aqui na cidade. Eu queria dizer a vocês o seguinte, eu me candidatei à presidência para que a gente pudesse trabalhar num conjunto global entre os empreendedores e o pessoal da cidade, que no caso a Aldeia do Artesanato, o pessoal da rodoviária, a cidade como um todo. Então nós temos que ter uma cidade turística, mas voltada realmente para turismo. Para que isso aconteça, nós temos um grupo muito forte do Novo CONTUR, que foi eleito, muito bacana, o pessoal fantástico, com certeza vai trabalhar nisso. Nós temos agora, como você viu, um grupo também, no caso da Eliane e da Dona Deise, que a gente vai realmente trabalhar. E também com o diretor de turismo, que está aqui do meu lado, que faz um trabalho muito legal. Então esse grupo bem unido e forte, nós vamos fortalecer a cidade. Vamos trazer, montar a roda d'água do Sr. Orlando. Nós vamos criar coisas super legais no nosso município. Para isso, contamos com todos vocês. Muito obrigado. Tony, missão dada, missão cumprida? Você pegou ali, assumiu, não tinha o conselho, você correu atrás, conseguiu reunir a galera aí, né? Como eu falei para você, Guto, uma missão, mais uma missão cumprida, né? Já de primeira mão, quero cumprimentar o Novo CONTUR, o presidente Nivaldo, a Dona Deise secretária e a Eliane, que é a coordenadora do FUNTUR. É uma questão de a gente deixar regular essa situação do turismo contra o conselho. E o conselho está aí bem montado, bem sucedido, a gente fez eleições, teve alguns contratempos que não foi por nossa causa, mas conseguimos realmente efetuar isso hoje. Estou feliz, estou feliz porque são pessoas novas, pessoas que estão com vontade que o turismo cresça em Juquitiba. E da minha parte do prefeito, eu tenho certeza que vocês terão todo o apoio. A Casa do Turismo está aberta a vocês. A Dona Deise também já falou aqui que está aberta para as reuniões do CONTUR, mas nós também estamos no apoio e Nivaldo e Eliane e Dona Deise, boa sorte nesse mandato e possa contar tanto com o prefeito Francisco Júnior quanto a mim, que vamos dar apoio a todos da secretaria. Então nós vamos dar esse apoio aí a todos vocês. E parabéns a vocês e a parabéns à Juquitiba, que mais uma etapa a cumprir. Vamos. E parabéns à Juquitiba, que mais uma etapa a cumprir.